O grafite de Rossetto, puxou para a perna direita, vai arriscar de longe, bateu o desvio... Colasso! 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 Gol! De goleada, povo atleticano! Rossetto! Crack de bola! Com cabeça no topo e tudo, arrancou pela esquerda, foi levando... Foi levando na conversa, foi levando, foi levando... Ajeitou para a perna direita, quando a frio ele bateu! A bola voou e não sei se teve um desvio de alguém, ela morreu...